Agora, quando você precisar comprar moedas que são muito diferentes, que são difíceis de encontrar aqui no Brasil, peso mexicano, novo sol peruano, iene japonês, o rande sul africano, entre outras, vale comprar o dólar no Brasil e trocar no país de destino. Como não tem mercado para essas moedas aqui, tem pouca gente demandando. Então, quando as casas de câmbio acham um comprador, elas querem ganhar muito em cima. E fica muito caro, fica totalmente desvantajoso para você. Como a gente não tem uma base para comparar, para saber se está caro ou não, a gente acaba aceitando e comprando. Então, quando for uma moeda muito diferente, compra dólar e troca direto no país de destino.